Confira agora quais são as atrações do programa Eliana deste domingo, dia 1º de maio de 2022, e saiba durante este vídeo até o final, como assistir o programa completo na íntegra ou os quadros separadamente. Eliana vai até Maceió visitar o novo apartamento de Carlinhos Maia. O influenciador vai mostrar sua casa luxuosa com exclusividade, ao lado do marido Lucas Guimarães. Ele ainda vai revelar o que faz nos momentos de folga, esclarecer polêmicas sobre o relacionamento, mostrar as belezas de Alagoas e provar nosso temido cardápio surpresa. O que ele vai achar dos ingredientes exóticos usados pela chefe Andréa Pimentel? E ainda tem uma história que viralizou nas redes sociais. Ana Luíza, uma pequena ginasta de vida muito simples, que treina na laje de sua casa, na comunidade do Borel, no Rio de Janeiro. Ela improvisou e alguns materiais que seriam descartados tornaram-se seus equipamentos para continuar estudando ginástica artística fora dos clubes. Ana ainda compartilha o que aprendeu com as outras crianças carentes, dando aulas para elas. A garotinha contará sua história de luta e sonhos e terá desafios em nosso palco em seu Dia de Sorte. O programa da Eliana vai ao ar todos os domingos, a partir das 15 horas, no SBT. Quer saber como assistir o programa de hoje e como fazer para fazer as inscrições e participar dos quadros? Simples, vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo. Por lá tem tudo. Vídeos do programa de hoje nos canais oficiais do SBT e informações sobre como fazer suas inscrições para participar do programa. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços e tchau.